Você sabe trocar ou testar uma eletrobomba ou bomba de drenagem de uma lavadora? Se liga nessa dica que eu vou te passar. Ó, então vamos lá. Eu costumo aqui no curso ensinar já a testar aqui por cima. Acho que a grande maioria aí testa por aqui. Ao invés de ter que desmontar a máquina lá por baixo, né? Acha os fios que desce da placa que sai e já testa o valor de resistência. Então, ó, soltei dois parafusinhos, né? Ó, dá pra ver o conector principal aqui por onde eu vou testar. Aqui é o conector do mate, né? Da ferramentinha que dá pra monitor de autoteste. E, ó, vou tirar o conector aqui, ó. Presta atenção. O lilás tá aqui, né? O ovinho. E o cinza tá aqui, ó. Então eu vou medir agora. Já tá na escala ali. Vou medir a resistência ômica dele. Vou colocar um aqui e o outro no cinza. Ó lá. O manual fala em torno de 45 ohms, né? 40 ohms. E aí tá 43.5 ohms, né? Então tá ok. Ah, mas eu gostaria de descer lá pra poder testar lá embaixo. A visão que você vai ter quando você inclinar a máquina e entrar por baixo dela é exatamente essa. A parte do conjunto mecanismo, o motor elétrico, né? O atuador aqui, né? E também a eletrobomba, tá? Ou a bomba de drenagem, ó. Eu vou soltar os fios aqui. Exatamente aqueles que a gente viu lá em cima, né? O cinza e o roxo. E agora eu vou testar direto nela aqui pra ver se dá o mesmo valor. Olha lá, 43.3 ohms, cravado, tá? Isso significa que se tiver alguma alteração daqui lá pra cima, você pode ter problema no chicote. Pode ter vindo um rato, né? Ou eu, ou algum contato que carbonizou, ou tá cozinado, né? Mas o certo, o que que é? Testou lá em cima, deu o valor. Tá dentro do que o fabricante falou? Ok. Tá aqui embaixo. Tá o mesmo valor? Tem que tá o mesmo valor, tá? O de cima e o de baixo. Se tiver muita alteração, provavelmente seu problema está na rede e não na sua eletrobomba. Eu vou tirar a tampa traseira aqui, ó, pra facilitar eu tirar o corpo da eletrobomba, tá? Uma chave de um quarto. Vou pegar a Phillips aqui, ó. E aí ficou agora bem mais fácil de trabalhar. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque se tiver água, é melhor você drenar ela antes, tá? Usa um baldinho, uma bacia que caiba aqui embaixo. Já drena. Tirou, marca a posição, tá? Ó, esse daqui é o do chicote. Vou tirar aqui só pra não ter que cortar a cinta rélima aqui. Ó. Tirou o corpo, né? Ela geralmente tá parado aqui com o arame de sutiã, ou você vai encontrar correntinha aqui, grampo, né? Você pode encontrar até fiapo de pano aqui. Então, sempre vou você limpar, né? Dá uma olhada pra ver se a guarnição não tá suja nem nada. Ó, então aqui, ó, tem algumas informações, mas o que importa pra gente, lembra que eu falei da potência, ó? Ela tá aqui nessa etiqueta aqui, ó. Então, tá falando a corrente, a tensão, não é isso? E a potência dela aqui, ó. 33 watts de potência. Fica atento, pessoal. Porque existe algumas eletrobombas, dessa bomba de drenagem, que são só pra circulação. Outras são pra equipamentos maiores, né? Então, fica atento a essa potência, porque quando você colocar uma carga maior em cima da sua placa eletrônica lá, ela vai diminuir a vida útil dela. Na dica de hoje, você viu como testar a bomba de drenagem ou eletrobomba, né? Tanto lá pela placa lá em cima, sem desmontar nada na parte de baixo, tanto aqui na parte de baixo, já olhando pra ver se não tem nada aqui impedindo o funcionamento dela. Lembrando, hein? Mede o valor de resistência, fica atento à potência da eletrobomba, pra você não diminuir a vida útil da sua placa eletrônica. Então, se você gostou dessa dica, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, porque deu trabalho, hein? Nos vemos na próxima dica. Tchau. 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 Tchau.